Mano, você falou de Nike, e eu já volto pro assunto feio, porque a minha pergunta é de ouro, tá? Se eu falo de Nike, uma curiosidade minha, teve o... Tem um vídeo famoso do Naldo, maravilhoso, num lugar especial pra pessoas especiais. Mas eu gosto muito da Complex, não sei se você acompanha a Complex no YouTube. Não. Puta, tu precisa ver. Eles têm um quadro que eles falam de artistas, celebridades, que eles falam muito sobre tênis e tudo mais. E teve um quadro do Will Smith falando que na época que ele tinha o Fresh Prince Opelera, ele pegava os tênis antes deles serem lançados. E o pessoal da Nike mandava coisa pra eles. E toda vez que eu vejo o story seu, de coisa na Nike chegando, tem um... Mano, tem umas naves ali. E o contrato é recente. E tem umas coisas que eu olho ali na coleção e falo assim... Isso daqui brotou na coleção do Face, isso daqui... Esse dele vai estar numa caixa selada em algum lugar, isso daqui. Eles te dão um salve, Fredão. Chegou um Lost in Found pra você. Tamo com o Ben & Jerry's guardado aqui. Não, mano. Não. Assim, é tipo... Tudo que... A partir do momento que eu entrei na Nike, tudo que é lançado, se eu pedir pra eles, eles mandam. Entendeu? Tipo, vai lançar um que... Amanhã, um Jordan 3. Se eu não me engano, que eu tava no jogo do Palmeiras ontem. Já tá comigo. Entendeu? Tipo... Então, tipo, tem vários que eu peço pra eles. Ó, esse aí eu quero. Mas eu também, mano... Por mais que seja meu trabalho, eu sou mó de boinha, mano. Eu podia ser mó folgado, tá ligado? Ó, me manda esse, esse, aquele, sei o que, esse... Eu falo, ó, tem como mandar esse aí pra nós? Ele, pô, claro, Fredão, mano, se você quiser, pode pedir que a gente manda pra você. Não, tá bom, só um, tá bom. Mas vão, mandam três, quatro. Porque, pô, é meu trabalho, tá ligado? Mas esses mais antigos, eu comecei a comprar depois. Tipo, eu sou patrocinado pela Nike, tenho meu valor de retirada, tenho meu salário de Nike. Mas eu gasto muito com Nike também, tá ligado? Eu vi que você tava em Orlando, acho que você fez um rolê numa loja de tênis. Sim, é, não existe, tipo... Você pegou aquele Dunk fragmentado, né? Sim, pô. Mano, tem muita gente que me pede cupom. Eu ainda não tenho o cupom da Nike, entendeu? Eu ainda não tenho o cupom da Nike. Assim que eu tiver, inclusive, Donzinho, se tiver vendo, ó, já vamos providenciar aí, mano. Aí a gente tá proporcionando o cupom da Nike de desconto pra todo mundo. Mas aí esses que são de antes, né, do meu contrato com a Nike, aí eu vou nas lojas especializadas, compro. Eu tenho contato de várias ali, eles me mandam, falam, ó, isso aqui é tua cara. Ah, isso aqui funciona. Pô, tem um Air Force do CR7 que é de 2017. Caraca. 2017, eu não tinha dinheiro jamais pra comprar um Air Force do Cristiano Ronaldo. Então, esses que vão aparecendo, que são mais antigos, que aparecem, seja na gringa. Eu tenho contato na gringa também, falam, mano, ó, esse aqui não vem pro Brasil? Já manda pra mim e tal, mas vou lá, faço o pixão pro cara e ele traz pra nós, entendeu? Então, tem tudo isso na Nike, amo a Nike, sou muito feliz lá, mas eu também gasto uma grana e tá tudo certo, porque é investimento na minha imagem, entendeu? E ainda tem esse viés do sneakerhead. Pô, eu não sou um cara que, tipo, nossa, meu consumo, não sou, tipo, o Mion, não sou... Fred, Fred, na boca miúda, eu ouvi falar que tem um estabelecimento na tua casa só de tênis. Sim, mas só que eu não sou um especialista em tênis. Tá. Eu gosto, mano, eu sou um grande consumidor, entendeu? Tipo, pô, se eu pegar, sei lá, um nome... Ah, isso aqui eu sei que é um fórum, isso aqui eu sei que é um Jordan 1, eu sei que aquilo ali é um Dunk. Ah, mas é o Dunk e não sei o quê. Não, não sou especialista, eu gosto. Eu olho, é bonito, eu compro. Tipo, ah, é super raro, não sei o quê. Mano, eu não vou usar esse. Não acho bonito, não vou comprar, sabe? Então, tipo, eu não sou sneakerhead a esse ponto. Eu sou um grande consumidor de sneakers, sabe? Então, eu comprar também estou investindo nesse meu viés, sabe? De, tipo, de não ser tão técnico também. Tem muitas pessoas que falam tecnicamente do tênis de maneira maravilhosa, eu amo acompanhar. Mas eu não sou esse cara. Então, eu falo tênis de uma maneira simples. Eu pego e falo, mano, olha isso aqui, olha essa estampa. Olha isso aqui, pô, é confortável. Olha isso aqui, legal. Pô, tive que pegar um número maior, tive que pegar um número menor. Eu falo de um jeito mais simples, assim. Então, tem esses vieses aí também. Qual que é o mais pica da sua coleção, assim? Putz, eu acho que é o Ben Jerry's, mano. Eu acho que é ele. Tem uns dois off-white lá também que são brabo. Quais? O azulzinho? Não, não. Tá vendo? Eu não sei o nome, tá ligado? É um cinza com o lacre roxo. Tá. É esse. E um outro que é um verde com o lacre laranja. Sei, sei. Entendeu? Tem um outro que tem uns embaixo assim, entendeu? Então, tá vendo? Eu não sei falar, é off-white da versão 1, não sei o que e tal. Mas o Ben Jerry's, eu acho que ele me representa muito. Sabe? Tipo, porque o modelo que... Um dos que eu mais uso hoje é o Dunk. Se não, o que eu mais uso, o que eu mais tenho é o Dunk. Ele tem várias estampas ali. Eu sou muito do Animal Print. Ele é confortável e ele é estiloso e ele é raro. Então, acho que fala muito sobre mim. Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Fred. Pra você assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte aqui que com certeza você vai gostar. Não esquece de se inscrever no nosso canal. E compre a camisa do seu time do coração com o cupom MHM7 na FUTFANATICS. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.